Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Estavam roubando milho, senhora. E vamos para a delegacia? Naturalmente. Levem os dois para a cadeia. Otávio desafia Simone. Deixa que se compra o que ela mandou. Não, Miguel. Sou o homem dessa casa. Não é assim, Simone? Sim ou não? E compra uma briga com Miguel. Eu acho que você não se dá conta de como fala e nem do que diz. Quem não sabe o que diz é você. Nesta segunda, 5h30 da tarde, Coração Indomável. Tchau.